Há um coração esperando por mim Há um grande amor esperando o meu sim Esperando pra me dar carinho e proteção Perdoar meus erros, me banhar de compaixão Curar todas as feridas que há em mim Me ensinar a amar e ser feliz Como pode um coração assim? Coração sagrado, meu coração te dou Meu Jesus amado, te adorando estou Coração sagrado, minha inspiração Tu és o meu amor, meu lugar de adoração Coração sagrado, meu coração te dou Meu Jesus amado, te adorando estou Coração sagrado, minha inspiração Tu és o meu amor, meu lugar de adoração Há um coração esperando por mim Há um grande amor esperando o meu sim Esperando pra me dar carinho e proteção Perdoar meus erros, me banhar de compaixão Curar todas as feridas que há em mim Me ensinar a amar e ser feliz Como pode um coração assim? Coração sagrado, meu coração te dou Meu Jesus amado, te adorando estou Coração sagrado, minha inspiração Coração sagrado, meu coração te dou Meu Jesus amado, te adorando estou Coração sagrado, minha inspiração Tu és o meu amor, meu lugar de adoração Coração sagrado, meu coração te dou Meu Jesus amado, te adorando estou Coração sagrado, minha inspiração Tu és o meu amor, meu lugar de adoração Coração sagrado, minha inspiração Coração sagrado, minha inspiração Coração sagrado, minha inspiração Coração sagrado, minha inspiração Legenda Adriana Zanotto